Extra, 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 não fique de fora dessa Acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo E nessa corda, bamba, quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo Extra, extra, logo, logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Não, pode parar, podem tentar mas não vão me pegar Terro nenhum, du-du-du-du Com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir Elisagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Daqui do alto não tô te escutando Cê vai falando, eu vou faturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos Mas a turma de mim vai sangrando A cara prazer viu Cadê você ninguém viu Tô dominando o Brasil E venha ver Os deslizes que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver Minha desgraça Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver Fazendo Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida É só mesmo assistir a queda Na, 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 na 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 Extra, extra Não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver Fazendo um show Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida É só mesmo assistir a queda Na, 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 na Não, 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 não.